E aí amigos, aqui quem fala é o Goodenote trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje meus amigos mais um episódio da pior viagem do mundo em a Dust Trip. Estamos aqui com mais um episódio porque no último episódio foi uma viagem horrível. Essa daqui não sabemos porque cada viagem é uma experiência nova. Então estamos aqui já com o carro pronto, seguindo a nossa jornada a 260, 70 metros e seguindo firme e forte aqui galera. Então vamos aqui para a nossa primeira exploração. Eu já tô vendo a plaquinha, até então ali tá até repetindo a placa ó. Será que estamos em um padrão? Ah não, tem uma maco ali ó, Jandel Burger. Tá, então a placa tá diferente, isso é um anúncio. Mas a placa apareceu no último episódio também aqui no Goodenote TV. Vamos lá então galera, continuar nossa jornada e estamos chegando a quase mil metros já. Que isso, aí é coisa boa demais, só que eu preciso de gasolina. Eu não posso só viver aqui indo e indo e sem saber pra onde parar. Eu preciso parar. E ali tem uma casa. Eu estou vendo a distância uma casa. E casas são boas porque pode ter gasolina ou até mesmo um motor novo também. Vamos nessa. Desliguei. Driftou. Vou deixar aberto caso eu precise voltar correndo né. Ah, óbvio né. Óbvio. Tem um mutante do outro lado ainda pra piorar tá. Meu Deus. Tem muito mutante aqui. Tem muito mutante galera. Tem um vaso. Tem nada. Tá, beleza. Vai embora. Vai embora. Sai daqui mutante. Você não é bem vindo. Tá, acelera. Eu vou dar a volta aqui. Eu não vou pra esquerda, senão vou bater nele. E ele vai bugar meu carro. Essa casa não tinha nada. Só tinha um vaso. Nossa, que horrível. Eu não sei como que tá a gasolina. Tá na metade pelo menos. Dá pra manter assim até a próxima exploração. Eu falo pra vocês. É a viagem mais terrível do mundo aqui. Você não tem uma viagem em paz. Você tá vivendo em um mundo apocalíptico. Onde a viagem tem o seu susto. Cadê o radinho? Vou ligar aqui ó. Nossa, olha essa luzzona. Farol alto. Não, vou deixar o farol baixo aqui ó. O farolzinho baixo. Não precisa na verdade, né? Infelizmente o rádio é bubux, né? Mas seria legal. Um radinho. Só tocando aqui um... It's raining tacos. O que nós temos? Ih, escureceu. Meu Deus do céu. Olha aquele vermelho. O que que é isso vermelho? Vou até ligar aqui, galera. Cadê agora o nosso farol alto? Meu Deus. Tem alguma coisa ali muito... E agora? E o medo agora? Nossa senhora. Olha o tamanho... Tem coisa grande aqui. Tem coisa... Grande aqui. Realmente imensa. Eles estão até de chapéuzinho. Calma. Mutantes. Ah não, é um item, né? Ai meu Deus. Um entrou comigo. Calma. Um entrou comigo. Eu estou... Eu estou pensando aqui o que eu vou usar contra eles. Calma. Está tudo muito louco aqui. Eu vou ter que usar isso. Aperta. Estoura. Isso, fica aí. Tá. Pelo menos não me explodiu. O que que é isso? Meu Deus. Espera. A gente tem um farol de LED agora. Beleza, galera. Tá. Nossa. Olha a força dessa luz. Meu Deus. Tem outro ali, parece. Será que eu consigo substituir isso aqui? Espera aí. Será, galera? Não. Mas eu consigo fazer isso aqui. Será? Não consigo. Eu não estou conseguindo travar ele. Então não está dando certo. Eu queria muito travar isso aqui. Aqui em cima. Para dar essa iluminação absurda. Mas ele não está travando no carro. Deve ser por isso, então. Como está a situação aqui? O óleo está bem. A água está bem. O óleo aqui está baixando bastante hoje. Nossa. Olha essa luz que ficou aqui. Meu amigo. Tá. Eu vi que tinha uma C4. Vou comer esse chocolate. Vou comer esse pão. Vou comer essa pizza. Aqui, ó. Eu vou colocar isso no meu carro agora. Vou colocar agora a sirene. Em cima do meu carro. Porque vai todo mundo respeitar agora aqui. Aí, ó. Eu coloco aqui assim, ó. Só deixa eu ajustar aqui. Pronto. Aí, ó. Ó. Era para ir, né? Só que ele vai cair, galera. Deixa eu ver. Não. Até que ficou. Mas era para ter ficado preso ali. Tá. O que mais aqui? Temos a C4. Isso daqui. Hum. Olha o tanto de dinheiro. Boa. Tá. Cadê a C4 que eu quero levar a C4? Esse escudão é bom também, né? Não sei se ele é tão bom assim. Mas ele parece ser bom. Tá. Aquela C4 não explodiu junto, né? Só que ela não está aqui, galera. Será que ela entrou na terra? Não duvido também, né? Onde ela está? É. Ela não está aqui, ó. O que é isso aqui? O que é isso? Mano. Olha o outro ali também. O que é isso aqui? Do nada. O negócio é fazer um piquenique. Isso aqui, ó. Realmente eu não estava aqui. Isso daqui é um pôster. De... Lego. É, Lego. Tá. Eu não tenho mais nada. Opa. Aqui, ó. Como que está? 15 litros. Boa. Radiador melhor que o meu. Vamos nessa. Esse farolzão é meu, né? Pronto. Coloca agora aqui esse bão, ó. Perfeito. Abaixa isso aqui. Deixa eu vir aqui, ó. E desligar esse farol alto. Porque é isso que está... Acabando aqui com a nossa visão. E eu pensando que era aquele LED lá, né? Mas isso aqui também é muito forte, ó. Isso aqui é muito forte. Pena que eu não consigo... Colocar aqui, ó. E aqui atrás? O que é isso? Um... Ah, não. Aí brincou. Aí brincou. Aí brincou muito, galera. Tem um tornado ali na frente. Calma. Eu vou dar a volta. Vou sair daqui porque eu estou sentindo que ele está vindo para a minha direção. Então, eu vou sair daqui. E ainda não encontrei gasolina, né? Isso é um problema. Porque já está começando a baixar muito a gasolina. Meu Deus. Um tornado do meu lado. Tá. Ele não vai me puxar. Vai dar tudo certo. Cara, ele está ficando maior. Tá. Foge. Está dando tudo certo, galera. Tá. Vamos lá. Passamos. Desastre natural acontecendo aqui. Meu carro está bem rápido. Agora ele está também com uma litragem maior no seu radiador. Um radiador bom, novinho. O tornado ficou lá para trás lá. Eu vou fugir. O sol está se pondo novamente ou está nascendo? Eu acho que está se pondo novamente. O que é isso? Espera. Eu estou escutando barulho. Ai, caramba. Que susto, mano. Os mutantes, tá? Os mutantes. Estavam aqui os mutantes. Dibrei eles. Não dibrei, não. O que tem aqui para bater? Dá para bater com essa serra aqui, será? Não tem como, né? Tá, eu estou escutando barulho de vento ainda. Tá, isso não bate neles. Aí ferrou tudo, né? Tá, deixa eu dar a volta rapidamente. Eu estou ficando sem energia. Ó, eles ficaram presos ali. Aparentemente isso. Tem munição. Tem comida. Tem... É um outro para-choque isso daqui? Mas não é para-choque para mim. Munição. O que é isso aqui? Vamos ver. É outro quadro, né? É outro quadro. Isso não me interessa. Tá. Não tem gasolina, galera. Vai acabar a minha viagem. O jogo vai me obrigar realmente a ter que gastar de novo com gasolina. Mas não vou gastar com gasolina. Não vou. Rápido. Sai daqui, mutantes. Meu Deus do céu. Hoje está demais com os mutantes, galera. Ó, tem outra... Boa, tem outra construção ali na frente. Vamos, 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 vamos. Ali vai ter gasolina. Precisa ter gasolina ali, senão... Não vai ter como continuar. Ah, tem um posto de gasolina aqui, né? Pera. Deixa eu sair que tem outro mutante. Meu, me dá uma katana. Tem um motorzão aqui, mas acho que é diesel, né? Tá, esse escudão... Dá pra dar dano com esse escudão? Deixa eu ver. Ó, ele está tentando chegar perto protegendo, né? Mas é isso, basicamente. Não tem como bater nele com isso. Tá, eu preciso abastecer meu carro. Ih, aqui nós temos... Caramba, é muito chatão ele, né? Ele não para de vir atrás. Não tem nada pra bater. Será que é um vaso? Dá pra quebrar um vaso na cabeça dele? Não, né? Tá, espero que nessa construção tem alguma coisa pra atacar ele. Nem que seja um mata-mosca. Uh, tem outro mutante ali. Deixa eu ver. Tá, tem um pneu muito bonito aqui dentro. Eu quero esse pneu, porque é a primeira vez que eu vejo um pneu tão bonito. Aqui temos garrafas. Esse mutante que não se mexe. Só foi falar. Calma. Eu só preciso comer mais e está tudo bem. Estou bem alimentado. Tá, tem uma privada. E eu quero esse pneu. Esse pneu eu quero. Não, fica aí, por favor. Fica aí, fica aí. Fica preso lá. Eu preciso puxar ele lá pra dentro, senão não vai dar certo. Tá, não vou conseguir puxar esse pneu. Ele ficou bravo porque eu roubei o pneu dele. Eu vou tentar levar ele lá pra dentro e eu tranco os dois lá dentro. Porque senão eu não vou conseguir fazer nada. E não tem gasolina, galera. Então eu não vou conseguir continuar essa viagem porque o jogo não me deu uma gasolinazinha. Entra aqui. Ele não quer entrar. Tá, deixa eu pegar a moeda aqui. Isso daqui nós temos gasolina? Tem 0.2 litros de gasolina ali. Tá, vou comer esse alho. Vou comer isso aqui também. Vou comer tudo. Tá, aqui não dá pra quebrar, né? Tem uma escada. Aham, tá. Mas o que é isso aqui? Tá, tem um pouquinho. Tem outro aqui pneuzão Michelin, ó. Tá vendo? É, só que ele não vai vir aqui, né? É, ele não entra. Um não entra e o outro também não... É brincadeira mesmo, né? Aí pronto. Fica preso aí. Vou pegar esse aqui também. Cadê o meu novo? É esse aqui, ó. Pronto. Tudo isso com um zumbi correndo atrás de mim, galera. Tudo isso com esse zumbi chatão que eu queria muito alguma coisa pra bater nele. Mas não é possível. Porque eu não tenho nada pra bater nele. Eu tenho munição, mas eu não tenho... Aí. Tá, consegui abrir ali. Aí agora eu pego isso aqui. Tá, eu preciso bater nesse mutante. Eu não aguento esse mutante. E agora ele parou lá. Vou comer de novo. Uhum. O que dá pra bater com o mutante? Eu preciso fazer os testes aqui, ó. Dá pra bater com... A bola de boliche? Não. Dá pra usar essa serra? Não. Não dá pra usar essa serra. Vou roubar isso aqui. Ele não sai de lá. Eu vou dar a volta ali, ó. Vou dar a volta. Tá. E se eu for agachado? Ele me viu mesmo assim. Vou tentar fazer ele ficar... Preciso fazer ele ficar preso, ó. Aí, ó. Tá. Deu um pouco certo. É agora. Cadê? Vem cá. E... Nossa, galera. Tem gasolina agora. Tá. Um litro. Cadê o outro? O outro tá aqui, ó. O outro tá aqui. Beleza. Que sufoco, hein. Pra tirar esse mutante da minha cola. Nossa. Acabou. Beleza. Mas, pelo menos... Dois litros nós temos aqui. E temos dois pneus novos também. Tá. Deixa eu fechar isso aqui. Liga o farol alto. É. Não tô conseguindo ligar o farol alto. Agora foi. Tá. Tá indo, galera. Tá indo. Maravilha. Temos pouca gasolina. Mas, ainda estamos seguindo uma grande jornada aqui. Que é o que importa. É isso que a gente tá buscando. Só que eu não tô enxergando nada ainda. O brilho tá todo dentro do carro aqui, ó. Se vocês pararem pra analisar, ó. Toda a luz tá dentro do carro. Não tô enxergando nada, assim. Tá muito escuro. Eu não vejo uma construção perto. E estamos a dois... Nossa. O tamanho dessa casa. Olha o tamanho dessa casa aqui. Nossa, essa casa é bizarra, hein. Deve ter algum bicho estranho aqui. Vamos lá. Bem que podia amanhecer, né. Isso daqui que tá atrapalhando, galera. Se eu achar alguma coisa... Nossa, olha essa luz. Tem coisa aqui? Não, peraí, peraí, peraí. Deixa eu desligar aqui um... Calma aí. Vou desligar o farol alto. Vou deixar só o farol baixo. Ah, tá. Tem um... Um cacto. Deixa eu ver se tem outra entrada. Tem... Entrada dos fundos. Opa. Tem um videogame. Gameboy. Dá pra jogar? Não. Tem gasolina. Deixa eu ver. Tem gasolina. Tem muita gasolina. Tem muita moeda também. Eu tô escutando explosão. Só espero que essa explosão não seja no meu... Não é no meu carro. Tá. Tá tendo... É meteoro de novo. Tá. Olha só essa gasolina me salvando. Porque era 7 litros. Então vai ficar 8. Tá tendo queda de meteoro ali na frente. Eu posso esperar esse evento acabar. Senão ele vai começar a cair aqui em cima. Mas agora temos 7 litros. 7.8 litros. E... Vamos entrar nessa casa. Porque tem um acesso aqui por trás. E aqui tem mais um dinheirinho aqui. Mais uma ficha. Que tá escuro pra caramba. O que que nós temos aqui? Diesel. Primeira vez que eu encontro diesel, né? Eu tinha achado o motor lá. Não tinha pegado por... Tá. Um novo banco, parece. Ok. Pra bater no zumbi, no mutante. Temos isso daqui. Tem uma rosquinha aqui. E temos... Pera aí. O que que nós temos aqui? Temos óleo, galera. Só que ele tá preso no pallet. Temos óleo aqui que eu acho que seria muito importante pro meu carro. Porque eu não sei como que está a situação. Temos... Temos... Porta, também. E... Temos outra lanterna. Eu vou levar essa porta aqui primeiro. Se eu conseguir levar ele, vai ser... Muito bom. Porque é uma porta que vai combinar muito com... O meu carro. E é uma porta que... Ela vai aqui atrás. Vamos ver. Ela não é desse lado. É do outro. Vamos lá. Pega aqui. Encaixa aqui, então. É desse formato aqui, ó. Vem cá aí. Não é? Como que é isso aqui? Deixa eu ver. Ah, é a porta da frente, na verdade. É essa daqui, ó. Pronto. Então eu coloco isso aqui de volta. Esse daqui eu coloco aqui. Ó, agora sim o carro tá ficando... Lindo, hein? Eu só não consigo entrar aqui nem agachado. Tá. Vamos por trás aqui. Tá demorando pra amanhecer, né? Que loucura é essa? E isso daqui, gente? Isso daqui que me confundiu um pouco, né? Eu preciso disso aqui pra bater em mutante. A única parte triste é que tem que ficar girando, né? Mas eu acho que eu não preciso me preocupar tanto assim com... Sei lá. Com óleo. Deixa eu ver se eu preciso me preocupar com óleo. Vamos ver. É, 1.9 litros. Mas eu acho que não. Eu acho que só precisava me preocupar com a gasolina. E vamos sair daqui. Vambora. Consegui uma porta nova. Joguei a munição fora porque essa munição não tá me dando sorte. Isso aqui é pisca-alerta, né? Não é lanterna baixa, assim. É só um pisca-alerta ali. Ou tá bugado, né? Porque o farol alto aqui também não tá ajudando muito. Tá. Vamos ver se a gente achou outra coisa. Porque, meu Deus do céu, eu não tô enxergando nada. Nada. Tá muito escuro isso aqui. Caramba, eu tô numa eterna noite, né? Vocês param pra perceber isso? Que eu tô numa eterna noite. Deixa eu desligar essa luz aqui. Tá. Assim... Tô enxergando um pouquinho melhor. Não é muita coisa, mas acho que a minha luz tá bugada. Outra, outra. Tá. Vamos ver. Deixa eu pegar aqui meu tapa de mutante. Só que tem uma dinamite aqui. Vamos ver se vai funcionar o tapa, ó. Tá funcionando. Toma tapa na cara. Toma. Toma. É, funciona naquelas, né? Eu não vou estourar essa dinamite porque vai voar um monte de coisa aqui importante. O que que é isso aqui? Óleo, boa. Tá precisando de óleo, lembra? Tá, eu não vou usar ainda. Agora tá amanhecendo. Meu Deus, depois de muito tempo. O que que é isso aqui? Isso aqui, será que dá pra pegar gasolina? Ih, eu tô suando. Ih, tem um mutante aqui. Eita, preula. O que que nós temos aqui? Tá, quadros. Fica aí, fica. Nossa, o machado. Agora lascou. Toma. Toma. Só esse sistema de ataque aqui que é meio diferente, né? Vai, bate nele. Bate. Tá, tem hora que tá fazendo barulho, mas tem hora que não tá fazendo barulho nenhum. Vou guardar esse machado no meu carro, então. Vou deixar aqui. Eu tô passando sede, galera. Eu não vi outro motor. Mas eu vi muita dinamite aqui. Isso é bom. Dinamite é muito bem-vindo aqui. Deixa eu pegar esse aqui. Vou levar pro meu carro. Vou deixar... Meu carro aqui. E vou deixar... Meu carro aqui não. A dinamite aqui, né? Tá, eu tô suando. Eu tô com calor. Eu tô perdendo muita... Muita fome. Eu tô ficando com fome. O calor me dá fome, ó. Mas tem um melão aqui, ó. Não é melão, não. Nossa, mas tem aqui um pimentão. Pronto. Agora eu tô na sombra. Eu achei outro pneu bom desse. Sai da frente. Tá, ele não vai sair da frente. O que é isso aqui? Uh, acho que dá pra pintar o carro. Sai daqui. Tá, deixa eu tentar virar aqui, ó. Pra bater na cara dele. Vamos ver. Tá, tô batendo. É isso, ó. Tem uma parte do hitbox que eu não tô conseguindo compreender. É isso que eu não tô entendendo. Aí, ó. Vai. Aí, tá quase. Ele não toma dano. Esse mutante, ele não toma dano disso, desse machado. Eu tô tentando há muito tempo. Ele não toma dano. É um mutante realmente... Mutacionado. Ele não quer apanhar, gente. É muito difícil. E eu não tenho mais revive de graça. E da última vez que eu dei revive, não deu sorte, né? Meu Deus do céu. Eu preciso de ajuda, galera. Eu preciso de ajuda. Pra continuar enfrentando essas viagens absurdas. Vamos ver. Não tem mais, né? Agora é só pagando mesmo. Vamos lá. Calma aí. Eu preciso... Tá, eu caí do mapa? Não, se foi isso... Brincou muito, tá? Não, eu... Tá, eu só caí longe mesmo. Só que tem um problema. Eu caí longe... Da onde eu estou. É... Não encontrei gasolina aqui. Encontrei gasolina só na outra parte. Esse machado não tá dando dano suficiente. Pelo menos o sol se foi, né? Essa casa tá até pra cima. Nossa, mutante. Eu preciso muito quebrar você. Eu tô até cinza. Tá, pronto. Agora deu, galera. Agora eu vou pegar esse pneu. Vou jogar pra lá. Vou pegar esse machado. Pronto. Eu preciso destruir ele. É minha vingança agora, ó. Ó. Pronto. Agora foi. Eu acho que precisa ter essa... Tem até um teclado aqui, ó. Pronto. Agora eu pego esse pneu aqui. Que ele não sai, né? Eu vou colocar... Eu preciso colocar esse daqui no lugar. Boa. Agora temos dois... Três pneus muito bom. Michelin. E... Mano, que isso aqui, gente? Pera aí. Eu pensei que daria pra pintar com isso. Mas não. O que dá pra pintar é com... Com aquele outro negócio. Aqui, ó. Tinta preta. Vamos deixar o carro ao black. Calma aí. Deixa eu só girar aqui. Calma que ainda tá... Tá torto ainda. Deixa eu pegar melhor aqui, ó. Olha lá. Ah, eu queria pintar o carro. Ah, não. Não. Eu não tinha esquecido, né? Não sei como pinto o carro. Mas seria bom se desse pra pintar o carro assim. Isso daqui eu não quero. Isso daqui eu quero. Vou precisar. Tá, deixa eu abrir isso aqui. E vamos colocar o óleo. Eu já conferi, né? Então... Já conferi que era só óleo. Só que vai encher mais do que vai sobrar, na verdade, né? Então eu vou levar esse óleo aqui também. Porque eu vou precisar. Tampa aqui. Não tem mais nada de interessante aqui, né? Panela aqui é mais óleo. Óleo eu tô bem. Óleo eu tô muito bem. Será que essa lanterna aqui é melhor que a minha? Vamos ver. Eu vou tirar essa aqui. Apesar que parece tudo igual. Eu não vi diferença, mas tudo bem. Vamos lá. Bora. Ah lá, mano. Ah lá. Tá, eu tenho um machado aqui, tá? Eu tô levando um machado. Eu não... Eu não esqueci... Eu tenho outro machado no chão, mas eu tô levando esse machado aqui. Tá, deixa eu passar longe disso. Nossa senhora, eu tô perdendo totalmente o controle. Só porque ele tá próximo. Faz sentido. Tá muito forte, né? Dá pra ver a potência dele. Tá, isso me dá até medo. Tá, agora vamos lá, galera. Vamos continuar. Vamos nessa. Não vou ficar perto desse monstro. Bora, vamos continuar aqui. Eu queria muito saber se esse jogo ele salva. Acredito que não. Eu acredito que salvamento não existe nesse jogo. Isso é uma pena, porque se existisse salvamento... Daria pra gente continuar de onde parasse, sabe? Então eu não sei se tem como salvar esse jogo. Tá, ok. Puxa aqui. Abre aqui. Pega o... O diálogo. Isso aqui você fica aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Aí, ó. Agora sim, ó. Deixa eu rotacionar. Pode vir todos. Pode vir todos. Ó. Ó como tá acertando agora. Ó. Boa. Vem você também. Vem você também, mutante. Toma. Toma na cabeça. Boa. Um foi. Ele parece que tá com o braço preso. Ele não tá nem aí, na verdade. Opa! Vem, mutante. Toma. 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 Toma, mutante. Toma, mutante. Aí, caramba. Vamos ver. Pãozinho. Só se alimentar que você recupera. Hum, eu tinha visto coisa... Meu Deus do céu. Mais um pneu, não é bom? Será? Calma aí. Não consigo rotacionar. É mais um pneu bom. Mais um pneu Michelin, galera. Ele parece que é maior. Tá, deixa eu pegar isso aqui agora e... Place. Brom. Brom demais. Agora temos, assim, todos os pneus novinhos, maravilhosos. Michelin. Uma borracha e tração perfeita. Por que tá rolando uma balada aqui? Tá aqui. Nós temos aqui óleo. Não tem gasolina. Não tem gasolina mesmo. Então, eu não quero... Eu não quero continuar, não. Eu soltei meu machado ali mesmo. Porque esse machado, na verdade, ele não... Não tá me ajudando, assim, sabe? Eu queria o quê? Eu queria um... Uma bazuca, uma K de Robux. Ó, tá começando a pesar. As coisas lá atrás começaram a bugar. A gente vai seguindo o caminho aqui, ó. 3 mil metros. Não é meu recorde, porque no The Classic eu cheguei a 10 mil metros, né? Fazendo lá os desafios. Então, ainda não é recorde. Dá pra ir muito mais. Se conseguir. Mas eu queria muito que desse pra continuar de onde você para, sabe? Seria excelente se pudesse fazer isso, galera. Se tivesse um save o game, sabe? Mas eu acredito que não deve ter, não. Tá, aquela casa ali. Tem mais uma casa pra explorar. Essa casa aqui parece que tem coisa boa. Aí, ó. Consegui. O desafio. Boa. O que que tá acontecendo aqui? Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui. Eu sabia que esse tampão, ele tava estranho. Porta-mala. E agora eu coloco aqui assim. Isso aqui, ó. É destruidor de mutante, ó. Você vem aqui, ó. Olha lá. Resolve na hora. Ó. A cara deles nem precisou, mano. Eu sou um vaso aqui. Dá pra sentar nesse vaso? Deve dar pra sentar, né? Caramba, meu. Vambora. Vambora. A longa viagem, galera. A longa, longa viagem. Eu tô ficando sem gasolina novamente. Mas o jogo, ele tá dando bastante construção. Então, talvez ele compreenda que tá faltando gasolina. E aí ele dá uma construção ali que... Tem gasolina. Vamos ver aqui. Ó. Eu já vou chegar aqui como, ó. Desse jeito. Ó. Nossa. Só no drift. Isso parece muito tanquezão de gasolina. É óbvio que você vai tá aí dentro, né? Quer uma bananinha? Vem aqui, então. Vem. Vem. Sai aqui fora. Vem. Vem. Sai aqui fora. Deixa eu rotacionar. Tá vendo? A hitbox desse machado... É um negócio, ó. Ó. Deve ter um jeito de você... Assim, talvez? Tá. Não tá dando bom, galera. Não tá dando... Tem gasolina aqui? Deixa eu ver se tem gasolina só. Primeiro, deixa eu conferir. Tem gasolina, galera. Meu amigo. Coisa boa. Ele não vai sair. Se ele fica ali preso, ele não vai sair. Eu tava com 0,3 litros, então... Nossa, vambora. Vou abastecer isso aqui. E a gente continua no próximo episódio. Continuamos de onde eu parei aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu. Se vocês estão curtindo essa série aí, deixa nos comentários sobre o que você tá gostando, tá? Comenta aí, galera. Porque é uma série bacana. Ela é divertida e, ao mesmo tempo, cheia de mistérios e desafios. Os Mustantes não param, né? Eles querem muito atacar. E, ó. Consegui até um capô da cor do carro agora. Então, assim. Tá ficando bom esse carro. O carro michelado. Dropei até o... O motor sem querer. Não era essa a intenção. Place. Isso aqui também pode voltar pra cá. E você vai ficar aqui em cima. Você aqui. Você não é um... Não, peraí. É do porta-mala? Nossa, eu pensando que era o capô, ó. Derrubando o motor. Pensando que era... Mas é o porta-mala. E o carro tá ficando todo cinza, pelo menos, sem ferrugem. Tá ficando bonito. Do que? Um monte de cor aleatória. Outro pneuzão bom. E mais dinheiro. Só que ele vem de novo, ó. Vou resolver isso daqui, galera. Vou resolver. Vou resolver. Olha lá, ó. Toma. Esse deu mal. E tem mais aqui. Opa! Agora sim. Era isso que eu precisava. Era isso. Era isso, galera. Era isso. Galerinha. Ó. Coloca aqui. Colocou aí. Gasolina acabou. Bananinha. Pra não dar cãibra. A gente continua no próximo episódio. Obrigado, galera. Tamo junto. Conta o like de vocês. Até o próximo vídeo. Gedelson tá ficando por aqui, ó. Falou!